Eu nunca escrevi uma letra sem música. Isso nunca aconteceu. Nunca, nunca. Muitas vezes a música surge e a letra vai se esboçando ao mesmo tempo e vai saindo junto. Outras vezes a música já vai ficando pronta e não tem letra nenhuma, a letra vem depois. Acontece também que aqui no Brasil tem muito mais músicos do que letristas. Então é natural que eu receba muitas músicas boas, muitos compositores que eu não tenho nem condição de atender à demanda.